Salve rapaziada, começando mais um vídeozão pro canal, já deixa aquele like pra nós, mano Pra você que tá chegando agora, prazer, eu sou o Camargo Racer E aqui começa mais um vídeo de comparativo, rapaziada, como vocês estão vendo aí ao fundo Estamos com um Cruze, pegamos um Cruze aí, emprestado Emprestadinho Pra fazer esse comparativo, rapaziada Cruze 1.4 turbo, carro de 150 cavalos, 24,5 de torque Só que ele é pesado, mano, é um carro que pesa 1.321 quilos E é um câmbio automático, né? Que a gente sabe que tem um pouquinho aí de perca de potência aí Se tratando de um câmbio automático pra um câmbio manual Quem que nós trouxemos hoje? Marco Velho Marco Velho com seu Corolla 1.8 Manual Tudo que dá Remapeado, no álcool, sem filtro Ele falou que o Camargo hoje, mano, é tudo ou nada Vou ter que ir daquele jeitão Porque senão eu não vou nem sair na foto contra o Cruze Então eu falei, chega, chega, chegando Então o carrinho dele hoje tá no álcool, tá sem filtro Fez uma livre de peso, tirou o estepe do carro Pra deixar mais levinho o carro Pra ver se vai dar uma briga boa com o Cruze aí, mano Eu palpito que o Corolla vai ganhar de longe Oh, pensa! Recebo? Recebo, recebo essa daí Mas vamos ver o que vai dar, mano Porque tipo assim, vocês estão ligados que o Corolla 1.8 anda bem pra caramba E o Marco descobriu, gurizada Qual que foi o B.O. Daquela vez que a gente foi gravar contra o... Contra o... O Up O Up O bico travou fechado, mano Travado fechado Ou seja, o carro começou a dar falta Aí foi, tirou os bicos, bateu tudo Trocou o bico, na verdade, né? Trocou os bicos Dois bicos novos Na verdade, era bom colocar os quatro, né? Aí, calma, aí a facada é muito grande Os outros dois estão funcionando perfeito Na hora que der ruim, você troca E é isso aí, gurizada Vamos ver o que vai dar nesses dois aqui Vou deixar na tela também A ficha técnica dos dois carros Que é interessante, né? Pra vocês verem aí os números E vai ser da hora, mano No lugar, vocês estão ligados que nós estamos no México, né, rapaziada? E o bicho vai pegar aqui, mano Então, rapaziada Deixa aquele like pra fortalecer nós, mano Vocês estão ligados que a gente está precisando muito de um fortalecimento nesse canal aqui Principalmente de visualização, mano Ajuda o Camarguinha aí Porque o negócio está tenso, mano Então, quer ajudar? Bota o vídeo pra rodar aí Pega uma playlist inteira Bota pra rodar também, né, Marco, velho? Pra ver se... Se inscreve, não se inscrito lá Tem o lance também do Seja Membro Pra você poder cooperar com o canal Pra gente continuar com esses rolês Porque vocês estão ligados, mano Que tipo, olha o preço que está o combustível hoje, né, mano Pra fazer um comparativo desse aqui, gurizada No mínimo é 100 que a gente gasta Entendeu? Então, quer ajudar o canal? Quer fortalecer? Seja membro do canal Fechou? Bora pro game agora E vamos ver o que vai dar Então, gurizada Bora lá, mano Vamos ver o que vai dar aí Nesse comparativo Entre o Corolla 1.8 manual E o Cruze 1.4 turbo Vamos lá Terceira buzina Tchau, obrigado Nossa Senhora Rapaziada Em primeira mão pra vocês aí, ó Rapaziada do Melhores amigos Cruze e Corolla Cara, e eu saí, rapaziada Com o controle ativo Eu praticamente não carreguei o carro Pra sair E consegui me passar ele a uns 130 mais ou menos, né Mas, ó, não abriu tanto não, mano É que tipo assim, a saída foi ruim, né Vamos fazer mais um agora parado Agora a gente vai fazer o formato bem correto agora Vai ser da hora Vamos já desligar o controle Pronto Dois controles desligados Agora vamos Dar uma carregada no carro pra sair Que vai ser da hora Rapaz, o Corolla é guerreiro, hein, véi Saiu saindo, guri Cara, como que é as coisas, né, mano Corolla é manual, é diferente a pegada, véi Aspiradinha Aspiradinha e remapeada Não anda bem, mano Cê é louco Vamos lá Vamos mais uma Agora eu tô com o controle desligado, tá, rapaziada Vou carregar um pouquinho mais o carro pra sair agora Vai ser da hora Pedro, pode voltar? Pode Show Vamos sair mais um amparado Bora lá Eu esqueci de desligar o controle Esqueci de carregar o carro Pensa na resenha Desliga o start-stop Vamos lá Três buzinas Tchau, obrigado Olha, mano Como que sai forte, velho Rapaz do céu Saiu forte agora Só que eu acho que eu saí um golinho na frente, mano Eu acho que eu saí um golinho Tipo assim, eu achei que ele não tinha tanto lag Na hora que eu tirei o pé do freio Ele já saiu rapidão, mano Olha a diferença Cara, o Corolinha ficou muito longe agora, mano Os caras falam Pô, Camargo, você pegou o carro errado pra fazer o comparativo, mano Não pode pegar o Corolinha desse aí Curizado, é o que tinha no momento, mano Era o que tinha no momento, entendeu? É o que eu sempre falo Os carros que aparecem pra mim pra fazer o comparativo Passou o drive, a gente tirou o pé e freia A gente tem que gravar, mano Porque, cara É o canal O canal sobrevive de acelero De conteúdo De comparativo Então, pô, eu não vou fazer Tem que fazer, mano Você está ligado? Tipo assim, esse aqui é um carro que a gente gastou Pra ter ele hoje Então, velho Tem que aproveitar ao máximo Tem que gerar conteúdo ao máximo Bora lá Vamos fazer agora rolando O que eu vou fazer? Como eu sempre faço, rapaziada Quando a diferença é muito grande Vou ligar o ar Porque eu sei Assim, vamos lá Outro assunto também que gera muita polêmica Eu vou ligar o ar desse carro Porém Eu não sei se ele vai estar desativando O compressor Na hora que eu der o pé fundo Entendeu? Então, eu vou com o ar ligado Aí eu deixo pra vocês aí nos comentários Se esse modelo de carro Desativa Ou não O compressor Pedro, pode voltar? Vamos lá então, rapaziada Vamos sair parado E vamos ver como vai ser a pegada aqui, mano Ok Vem um pouquinho mais pra frente Mais Aí Bora lá Ah, cortou giro Ou não entrou a dois Aí o Marco Saiu patinando com força agora Corolinha é forte, mano Cê é louco E aí, Marco Se eu vi o rei 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 Vamos lá Oh, na hora que três Cara três Cê já pode sair Vamos lá Olha só, mano Olha De segundinha Do lado ainda Sem por hora de novo Vai sair parada Rapaz Corolinha encardida, hein, mano Olha isso Cê tá doido Só que é que nem eu falei E torna a dizer A gente está com o ar ligado Tá, rapaziada Por quê? Porque tipo assim Com as duas primeiras Que a gente foi sem ar, mano A diferença é muito grande Então O que que eu fiz? Ligo o ar Mato um pouquinho esse carro Pra nós ver como vai ficar A brincadeira com o Corolla Mas mesmo assim O Cruze ainda Chacoaia o Corollinha ainda Olha isso Cê é louco Pode tirar o pé e frear Da hora E é isso aí, cruzada Mais um comparativo Realizado com sucesso Vamos voltar ali Pra nós trocar ideia Com o Marco Velho agora Três, dois, um Vai Agora eu vou jogar pro D Olha, mano O Corollinha Como que desempenha Até cem por hora Do lado do Do Cruze, cara Tipo Eu joguei pro D, mano Pra não ficar cambiando Joga pro D Deixa eu fazer sozinho Tá ligado? E eu tô com Ah, sim Se bem que eu tô com o ar ligado Também, né? Tem esse lance Também Mas, ó Deixa eu levantar aqui O velocímetro O retrovisor Pra vocês verem O Corollinha ficou na bota Com o ar ligado Guri O Marco Velho falou Sim, agora vai dar ruim Pra ele E olha como que passou Passou aí uns Três carros Na frente dele Pode tirar o pé E frear Agora nós vamos voltar Rapaziada Também com o ar ligado Eu percebi o seguinte, tá? É Não desliga o ar, viu? Tá mandando o ar gelado A todo tempo Desde o começo da celeira Até agora É Pra ter mais certeza ainda Eu tô aqui no Pegando o ar De dentro da gabina E eu vou pegar o ar Lado de fora Porque aí acontece É Pra não ficar Ah, mas a cabine Já tava fresca Tá pegando Ele desligou E continuou Jogando o ar fresco Porque já tava fresco Dentro da cabine Então desliga Deixar só pro lado de fora Porque aí se ele parar De mandar o ar gelado Aí sim Significa que ele desliga O compressor realmente Vamos lá Pedro, pode voltar? Pode Sabe o que eu ia falar pra você? Muta ele aí Porque o barulho do vento Tá Tá saindo tudinho aqui Fazer de segunda 50 Marcos Depois do entulho De segunda 50 Vamos lá Mantendo o ar ligado Tá, rapaziada Ô, Pedro Pode descer? Beleza Deixa eu baixar aqui Pra dois Segunda Vamos lá Três, dois, um Vai Estamos com o ar ligado E olha E olha, rapaz Agora foi De novo A 100 por hora A gente começa a passar ele De 50 a 100 O corolinho tá ali Grudado Do lado, mano Do cruze Só que agora de alta O cruzão vai Vai só ganhando Tipo, não abre tanto não Velho Lógico, né Volto a dizer Vê que eu estou Com o ar ligado E ó Matando a charada Está mandando O ar gelado A todo momento E tá desligada A parada de pegar O ar da cabine Tá ligado? Então significa Que esse aqui Não desliga o compressor Ele mantém ligado Que da hora, mano Comparativo Daqueles que tipo Muita gente fala Mas com certeza O cruze vai ganhar Mas olha pra você ver A diferença que dá Já quando você liga o carro Você mata o carro, né velho Como a gente vai voltar Eu vou voltar agora Uma com ele Saindo parado É Que ele falou que a segunda Que ele saiu parado Ele saiu meio que ruim Então como a gente tem que voltar pra lá Não sai mais uma parada Eu vou sair com o ar ligado Deixa eu falar pra ele Ô Pedro, pode voltar? Beleza, vamos encostar aqui então Obrigada Da hora Comparativozão nervoso Rapaz, olha como que esquenta O motor do cruze, mano Cê tá doido É, Marco, velho Deu o que não achava mesmo, né mano Não tem jeito, não A única maneira A única maneira Foi ligando o ar Pra dar uma briga bacana Até um 100, 110 Aí deu uma briga massa Mas depois disso aí Não tem jeito, mano Tá falando de uma tecnologia, né Gurizada Um carro 1.4 turbo, né velho Motor tecnológico Então tipo, não tem o que fazer, né velho Olha a cara dela aí Pequenininha, mano Não dá nada pra turbina, né velho E o trem faz empurrar o carro Com força, mano Cê é louco Deixa, deixa Abriu Abriu vai estar um caracolzinho desse aí Esse aqui também? Vai ter No Coralinha? Vai ter um caracolzinho Eu quero ver Maria Aí o bicho vai pegar, hein Eu quero ver Pode chamar os up também Tudo Vixe Eu entendi Vai colocar um caracolzinho também Ah, é? Aham Aí dá ruim Meu Deus do céu Tá ruim pro zup Né? O bom que chama tudo junto Faz um churrasco Pior E é isso aí, rapaziada Vamos finalizar esse vídeo por aqui O Coralinha andou bem pra caramba, mano Cê é louco Andou muito bem Não sei se você passava quinto ou quarta aqui Quando ele passava, ele mandava De pé dentro Pé dentro e o bicho socava no chão De novo Cara, eu falei Caramba Cadê os pontos tigete original da cidade? É tudo Pode vir também Se tem um, se tem dois 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 Caralinha do mal, mano E é isso aí, cruzada Já está escondido Já vai se inscrevendo no canal Bicho, a gente precisa ter esse engajamento agora Tá ligado? Porque a gente tendo esse engajamento agora, mano A gente consegue resolver a parada do RS o mais rápido possível Fechou, rapaziada? Um abraço, mano E aí, se alguém tiver interesse aí De repente ajudar o Camarguinho com Pix Também eu vou deixar na descrição do vídeo Fechou? Tamo junto Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu!